Paulo, Rafael, boa tarde. Olá, Stalin, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Irmão, um país que tem o Estatuto da Criança e Adolescente como referência no cuidado da criança, começa o alteroso alerta de hoje mostrando que professor, estagiário e não sei mais quem, colocando criança de 3 e 4 anos dentro do saco de lixo. E numa outra ocasião, a mãe dizendo que durante o parto teve seu bebê com a cabeça arrancada. Bonzinho assim, não é não? É difícil demais, né, Stalin? Vamos discutir muito sobre isso hoje? Vamos, com certeza. Direito da criança, do adolescente, mas direito da criança em xeque no alteroso alerta de hoje. Que direito, né, Stalin? Quais direitos, né? Quais os direitos. Agora me fala uma coisa aqui, atualiza pra mim a história do professor Radic, por gentileza. Stalin, o assassino, o Alexandre Siqueira de Freitas, de 26 anos, com essa prisão sendo decretada agora, a preventiva, a prisão preventiva, isso quer dizer que ele vai aguardar as investigações, vai aguardar o curso do processo preso. Sim. Ele vai passar todo o tempo preso durante o processo judicial, pelo roubo que terminou com o assassinato do professor, como você disse, professor da Faculdade de Medicina do FMG, o Antônio Leite Alves Radic, de 63 anos, Stalin. Sim. Rafa, lembrando que os tribunais de justiça, não querendo se pagar de advogado aqui não, mas só pra poder lembrar você que tá me assistindo agora, existe o que nós chamamos nos tribunais de cima, superiores, o excesso de prazo de réu preso, tá? Então, alguns tribunais entendem que não pode passar de 105, 125, 130 dias, ou seja, se o inquérito e a denúncia não passar, ultrapassar esse prazo, a chance dele ser solto por excesso de prazo é grande, tá, Rafael? Muito grande. Mesmo sendo confesso e preso em flagrante. Exato. Vem comigo, Minas Gerais. Eu te mostro agora uma tentativa de omissão.